Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Gente, a festa da Laurinha é amanhã, meus amores. É amanhã. Chegou o grande dia. Tá chegando o grande dia, né? A gente tá muito ansioso, muito feliz. Gente, já tá tudo pronto pra festa. Tudo pronto, graças a Deus. Só falta os últimos detalhes que também não precisa ter pressa, né, amor? A gente tá dentro do horário certinho, deu tudo certo, a gente tá muito feliz. Gente, só que hoje é sábado e hoje amanheceu, tipo assim... Está com frio. Tá muito frio e chovendo, gente, ao mesmo tempo. Na previsão do tempo, tá falando que amanhã vai tá frio. Não vai tá chovendo, mas vai tá frio. Só que com Deus, gente, nada é impossível. Então a gente tá aqui na zonação. A gente tá orando aqui pra... Pra não ficar tão frio, né? Se fizer frio, pelo menos não chova, né? Que não venha chover, nada. Só venha... Se fazer frio, só o frio tá bom, né? E também que não faça muito frio, né? Porque, gente, a roupa da Laurinha, como vocês sabem... É de calor. É de calor, gente. É sainha, é blusinha de calor, a minha também. Só que eu, não é tanto importante. O importante é ela, né? Então a gente tá aqui pedindo pra Deus pra que dê tudo certo. Que não fique tão frio. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas você que é mãe como eu sabe que a gente... A gente mãe pensa em tudo, gente. Eu vou mostrar pra vocês, então, o que que eu já pensei da roupa da Laurinha, se tiver frio. Olha só, eu coloquei aqui no sofá pra mostrar pra vocês, ó. Aqui é a roupa que vocês já sabem que ela vai vestir, ó. Que é a sainha junto com a blusa. É a roupa que ela já vai vestir, que vocês já sabem, certo? E aí, gente, a opção, se tiver frio, eu vou colocar a meia calça branca, né? Que vai ficar olhando aqui com a blusa, certo? A meia calça. Todo mundo sabe como que fica uma meia calça no bebê. E aí, gente, eu tenho que ter a opção. Então eu tenho uma jaquetinha mais fininha, ó. Pra ela colocar por cima, se tiver aquele ventinho, se tiver muito frio. Ou também eu tenho a jaqueta mais grossa. Se tiver muito frio, gente. É de moletom. E aí, o que acontece? É tudo do mesmo tom da roupa, né, gente? Que tu vai estar ornando. Então é essa, são novinhas, né? Que vocês lembram que eu comprei. Eu ainda nunca usou nenhuma dessas duas roupinhas. Eu nunca usou, mas tudo novinha. Então é uma das duas opções que eu tenho pra proteger meu bebê, se tiver frio. E pra mim? Ah, mas você não. É igual eu. Eu também vou estar com essa sainha e vou passar frio. Mas a gente não importa. O importante é a Laurinha não passar frio. O importante é a Laurinha não passar frio, né, gente? Então, agora a gente vai ter que... Tem tanta coisa... Gente, meu Deus do céu. Eu não sabia que festa dava tanto trabalho assim, entendeu? Porque quando você paga, quando você paga assim o buffet completo, todas as coisas, você só chega lá, senta e come sossegado, entendeu? Agora a gente quis fazer diferente. A gente quis participar, a gente quis colocar a mão na massa, então... Hoje ainda a gente vai enrolar os doces. Vai enrolar os doces. E não é poucos doces, não, gente. É 550 doces que a gente tem que enrolar. Então, é bastante. Bastante coisa pra fazer hoje. Bastante coisa. Gente, acabou de chegar o último recebido pra festa da Laurinha. Eu vou mostrar pra vocês. E quem mandou dessa vez foi a Jéssica. Gente, vem ver o que ela mandou. Olha só essa caixa linda. Vocês podem ver que já é uma caixa diferente, uma caixa especial, mais resistente. Olha só o trabalho da Jéssica. Jéssica, tcharam! E é bem colorido, viu? Bem... Olha só, gente. Esse daqui é pirulito de suspiro, gente, pras crianças. Pra mim, né? Jéssica, você mandou pro Reginaldo a mais, Jéssica? Mandou sim, eu contei. Gente, olha só. Isso daqui são cones de pipoca doce. Olha só o trabalho dela, gente. Ela escreveu. Lara, um aninho. Aí dentro vem pipoca doce de leite ninho, gente. Uma delícia. Olha só que lindo o trabalho dela. Mostra aqui dentro da caixa, hein? Vem o embalado certinho, gente. Você que vai fazer sua festa e você quer encomendar. As pipocas doces de leite ninho e os pirulitos de suspiro dela. Olha só. Veio certinho pelo correio, gente. Pra quem vai ficar com essa dúvida, veio pelo correio certinho. Não amassou. Olha só que mimo, gente. Vem até um estraz aqui na ponta. Olha só que lindo. E é isso, gente, ó. Fiquei muito feliz com esse recebido, viu? Amor, muito obrigada. Gente, eu vou deixar todos os contatos da Jéssica aqui na descrição do vídeo. Você que tá fazendo a festa do seu filho, da sua filha, é só entrar em contato com ela e fazer já a sua encomenda. Ela vai te atender também no meu dia. Com todo carinho e todo amor. Com todo carinho e dedicação. Vai fazer sua encomenda linda também, igual a nossa. Olha isso, gente. É muito fratricho. Olha só que lindo. E aí já é mais um ingrediente pra festa da Laurinha, né, gente? É mais um recebido aí. Graças a Deus. Agora tá completo. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, agora o Reginaldo tá abastecendo o carro de refrigerante. É, filha? Conta então, pessoal, o que o papai vai fazer. O que você tá falando? Hã? Fala. Gente... Ai, meu Deus, é só eu falar. Gente, ele tá colocando o refrigerante no carro. Ele vai levar já pro clube. É, filha. Porque lá, gente, tem os freezers. Aí a gente pode deixar lá até amanhã na festa, pra amanhã tá geladinho, pronto pro pessoal tomar. É, filha. Conta. Né, filha? O papai vai levar os refrigerantes? O papai vai levar os refrigerantes. Estamos aqui agora na produção dos brigadeiros e dos beijinhos. Vou mostrar pra vocês aqui agora. O que você tá fazendo, amor? Fazer umas caixinhas pra fazer isso aqui, ó. Olha só, gente. Aqui já tem 100 brigadeiros. Esses brigadeiros vão ser os que vão ficar na mesa pra decoração. Então, já são os que estão nas caixinhas, tá? As caixinhas daquela lá que o original tá montando, ó. Eu faço assim, ó. Depois eu venho desdobrando. Aí vem o plastiquinho. Aí eu põe aqui dentro aqui, ó. E põe brigadeiro aí. Ah, fechou. Então, aqui já tem uma caixa pronta, gente. Até que a gente foi rápido, pra gente que nunca fez esse tipo de coisa, né? Até que a gente foi rápido. E aqui tá mais 100 que não vão ficar na mesa, tá? Por isso que eles estão só na bandejinha branca. Porque eles não vão ficar na mesa. Aí já tem 100 também. Ou seja, a gente já tem 200 brigadeiros, meus amores. 200. Aqui ainda tem uma quantidade que vai dar pra mais uns... Mais uns 50 brigadeiros, eu acho. E aqui tá os beijinhos que a gente vai fazer. Aquilo é a quantidade que a gente já fez, ó. Tem 52 beijinhos, certo? A gente vai fazer mais uns 50 lá, pra preencher 100, pra fechar a caixa. E aí aqui eu acho que vai dar mais uns 200 aqui, né, amor? Ah, dá bastante. Vai dar bastante ainda, ó. Aqui tá as forminhas brancas pra serem usadas, ó. E a gente tem que ter ido bem pra nossa primeira vez, né, amor? Tá, então. Ah, é. Nós dois, graças a Deus, tá... É a equipe, né, amor? A Mariteles vai ficar contente, viu? Tá feliz, né? Parabéns. É, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Meus amores, antes de mostrar pra vocês, eu quero falar pra vocês não repararem na imagem. Estamos gravando aqui agora à noite, porque foi o horário que a gente acabou. Estamos super cansados, mas olha só o tanto de doce que a gente fez, gente. No total, tem 550 doces, olha isso. Esses que são as caixinhas mais durinhas, são que vão ficar nas mesas, ó. Que tem o rosa e o azul, tá vendo, ó? E aí, esses aqui já são os normais que vai ficar na cozinha. E aí, aqui também, ó. Esse é o normal que vai ficar na cozinha. Esse aqui também, ó. Brigadeiro. Aí, aqui tem mais beijinho. E aqui, mais brigadeiro. Gente, 550 doces. Olha o tanto de doce que o Reginaldo fez. Mas graças a Deus que a gente conseguiu bater a nossa meta. A meta pra festa era 400 doces, então conseguimos fazer 550. Tá ótimo, gente. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.